A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 39 a 45 Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou bendita é sua entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Duas mulheres, duas atitudes profundamente marcadas pela fé. Maria, tendo dado a sua resposta positiva ao anjo que em nome de Deus que em nome de Deus lhe comunicou ter sido escolhida como a mãe do verbo de Deus feito carne vai à casa de Isabel movida pela caridade. A caridade é que faz a pessoa sair de si e a leva a servir, a fazer o bem a estar disponível. Aqueles três meses passados na casa de Isabel devem ter sido de muito trabalho. Maria não vai pela estrada fora ensaiando o Magnificat, mas vai com a presteza de quem se dispõe a servir e por isso brota do seu coração o Magnificat. O cântico de louvor que tem todas aquelas raízes de cânticos e textos e situações do Antigo Testamento. Do outro lado, Isabel. Uma pessoa capaz de discernir a visita da mãe do seu Senhor. E rompe de dentro do coração de Isabel aquela frase que nós todos os dias como gostamos de rezar a partir da Bíblia, rezamos a Ave Maria Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre e nós na Ave Maria damos o nome a esse fruto do ventre de Nossa Senhora que é Jesus bendita entre as mulheres e aqui repercute aquele elogio feito também a Judite lá no Antigo Testamento e que eram figuras, essas figuras femininas no Antigo Testamento que se realizam plenamente em Nossa Senhora. Duas pessoas movidas pela fé capazes de levar para frente o plano de Deus com toda disposição. Fiquemos para viver neste sábado com essa palavra de Isabel dita a respeito de Nossa Senhora. Bem-aventurada aquela que acreditou. Sejamos felizes por ter fé. Profecemos essa fé com coragem e saibamos testemunhá-la. É a palavra de vida eterna. Música 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 Legenda Adriana Zanotto